Bom dia! Gente! Meu nariz tá levemente começando uma gripe aqui. Olha como que tá o clima. Gente, hoje eu vim mostrar minha rotina pra vocês. É, minha rotina do meu dia, né? Eu vim fazer um vlog mesmo. Porque vocês gostam quando eu apareço assim. E também vocês me perguntam muito como que é estudar de noite. É um pouco perigoso, eu não nego. Talvez eu não leve meu celular pra não se roubar. Mentira, gente. Não é tão assim não, tá? E aí eu vou mostrar... Agora é tipo... Deixa eu ver. Pera aí. Agora é 9h52. Então agora eu tenho que fazer umas coisas do Senai, né? Porque quem não sabe eu faço Senai, gente. É um curso de aprendizagem industrial e papá. Eu faço administração. Chato por... Mentira. Eu adoro. Eu gosto. Tem umas coisas assim que eu não gosto não, mas a maioria eu gosto. Porque a gente agora tá fazendo uma revista. Gente, vocês estão entendendo o que é isso? Fazer uma revista? Eu tô me sentindo muito design. Eu vou mostrar a minha rotina. Agora meu pai acabou de sair pra levar o carro no mecânico, porque ele só vive disso, de levar o carro no mecânico. Meu pai só vive disso. E aí eu tenho que fazer alguns exercícios do Senai, né? Pra eu ganhar ponto, porque eu também não quero bombar no Senai, tá, galera? Beijo. Obrigada. E aí, o que é mais? Aí depois eu chego do Senai correndo, dá tempo de eu arrotar e a van já bate ali, entendeu? Eu já tenho que ir pra van. Porque aí não dá tempo de eu fazer nada. Vocês vão ver como é que é coisa. E aí depois eu vou mostrar lá na escola também. Eu não sei se as pessoas vão muito, porque já tá no fim do ano. As pessoas não vão nem no começo do ano. Quem dirá agora, né? Mas eu vou gravar pra vocês, tá? E é isso. O que é mais que eu tenho que falar? Acho que mais nada, né? Vocês vão ver como é que é isso dá de noite. E obviamente, gente, eu não tenho tanta intimidade com esse povo que eu mudei esse ano. Não tenho intimidade com essa gentinha que não é senhora. Então, olha, gente, meu irmão. Olha, turma de 2015. Foi quando ele se formou. Mas ele está no primeiro ano. Eu também estou no primeiro ano. Ele tem 17 anos. Eu tenho 15 anos. Tirem suas próprias conclusões. Eu nunca bombei. Olha, gente, então. Ah, eu vou mostrar pra vocês. Não tenho que pegar minhas coisas, porque eu não sei nem onde tá. Tem, meninas? Cadê? Tá uma bagunça. Gente, olha meu cabelo! Sim, é o meu cabelo. Eu postei esses dias no stories do Instagram o Perereca e o Bode. São os moleque lá da minha sala. O Perereca e o João, né? Cortaram o meu cabelo, gente. Estava super pleníssimo assistindo minha bela aula. Super lá. Aham, bem senhora assistindo minha aula. Quando vê... Eu... Opa, opa. O que que tá acontecendo? Contrato de cabeleireiro. Bode Perereca. Agora! Às vezes a gente fala... Ah, cortaram o meu cabelo. Eles pensam que foi um picotinho aqui, né? Aham. Um super picotinho, senhora. Super duper picotinho. Vou mostrar ele pra vocês hoje. Se ele for pra escola. Mas ele sempre vai. Mas vou mostrar. Tu vou? Vou expor ele na internet, tio. Gente, agora vamos fazer o dever do Senai. Que tem coisa pra fazer. Muita coisa. Tem 33 exercícios. Eu deixei pra hoje. Tudo bom? Fala um oi pela galera. Opa. Não existe nenhum jogo que o equipe vai dizer que vai vencer a outra com desabilidade. Caso ou matemática, não. Não existe nenhum jogo que o equipe vai dizer que vai vencer a outra com desabilidade. Amanhã. Morena cor de jambu do banheiro. Aí, agora eu vou arrumar meu cabelo e fazer uma maquiagem aqui. Só que talvez eu não faça maquiagem não, porque tá meio chuvoso. E aí, se eu, por exemplo, fizer minha sobrancelha, vai junto com a chuva, entendeu? Tô andando linda. Quando eu ver, é só um negócio aqui. Não vai ser legal. Dança, pai. Tchau, tchau. Fala senhora. Fala senhora. Cadê o Bonitius Ney? Cadê o Bonitius Ney? Gente, tem uma pessoa que é muito Bonitius aqui no Senai. Eu não vou mostrar. A senhora tá gravando isso com a nossa face. Tem muita gente que vão desligar, senhor. Senhora, mil e uma noite de amor com você. Nossa, parece que eu fico com o olho mais pequenininho, sem rímel. Oi? Parece que eu fico com o olho mais pequenininho. Eu sou pesca. Eu sou pesca. Eu não queria dizer nada para a senhora. Eu sou eu. Eu acho que eu sou um copinho. Senhora, por favor, senhora, não mirei, não me toque até morre. Massagem, senhora. Massagem. A Michelle vem aqui. Agora. Mai Tileis. Vem aqui. Não pode ser de nome, Michelle? A de minha idade. 12? Não. 18. Ela tem 18 anos, gente. E nós desse tamanho e com 15. Não, Michelle. Mostra sua certidão, senhora. Não fuja, senhora. Vem aqui, Maria. Maria Vitória, por favor. Eu não sou a Maria, mas vocês estão aqui. Eu não sou a Maria. Meu primeiro nome é Maria. O meu segundo é Vitória. O final vai ser da Sábia. Ah, não sei o que você quer. Cobra. Não sei o que você quer. Cobra. Pessoal, você me lembra. Olha o meu contato. Você tá faljando. Eu não sei. A gente avisou o Bonitius. Eu acho que ele quer a Bonitius. O Bonitius tá lindos, velho. Para de gritar. Esse cara. Você já diz que ele tá olhando. Olha, gente. 18 anos. 18 anos. Já parece 12. Parece 12. Parece 10. Parece modesta. Estou voltando do Senai. De a pé, porque eu não tenho um carro. Bom, Nerson. Já veio da academia? Senai. Ah, Senai? É. E vai voltar pra academia? Não, acabou já. Acabou? Acabou. O que é essa da minha vida? Porque com certeza eu iria fazer academia com a blusa do Senai e calça jeans. Com certeza. Eu acabei de chegar. Aí agora eu vou trocar de roupa correndo. Correndo. Gente, eu acabei de trocar de roupa. Já buzinou. O que que deu tempo de eu fazer? Escovar a dead. Trocar a minha coisa aqui. Buzinou. Buzinou. Buzinou de novo. Merda. Merda. Gente, aqui. Não vou gravar na rua, porque eu tenho problema. Oi. Rê. Gizé. Quatro. Dois. Gizé. 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 Ai, pegou Nossa, não vai pôr isso no teu vídeo não Vou pegar um take de mim pleníssimo Pronto, já tô melhor Que bom, pronto, senhora Vai lá Ai, nossa, foi demais, velho Que tão curtinho faz com você Que mergulhoso, tem papel gênico, graças a Deus Gente, nunca tem papel gênico Um rolo, glórias Nossa senhora Que tênis pra ira aqui Que tênis pra ira aqui Oi Vou ter que fazer aqui esse gocinho lá Que eu tenho tanta gente que gosta disso aqui Sai daí Vou mostrar a minha bunda Gente, não tá fofo, não é não Tá bom É que você tá filmando, né mano É diferente Você tá filmando Você tá filmando Você me respeita Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha pra limpar Você não pode vergonha Claro, descartar meu cabelo, você tem vergonha, senhor Você tem vergonha de descartar meu cabelo Mostra a senhora que você está vendo Mostra a senhora que você está vendo Deixa eu ver Senhora, tchau Mãozinho Tava com saudade de você, Camila Tava na da sua falsa Vamos pular Da parte que eu não, 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 não Não, 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 não Não merece tirar seu batom Que bom Francis Espanhado Essa que tem graça, você é senhora Você vai se dando direito com meus queridos amigos Como que é? Não assiste? Então tá bom Tudo bem com vocês O meu alvo do likes não veio, gente Não veio Você sabe quem que é, né? Vem Não é bonito? Bonito, gente, não veio Não veio Reprendo, denuncia Denuncia Pronto Hoje É um novo dia De um novo tempo Que começou Desses novos dias As alegrias Serão entre todos É só querer Todos os nossos sonhos Serão verdade O futuro Que já começou Tem prosseguir daí E tá de um delismo É uma coisa bem cortada Errou Trouxa, errou Errou! Eu tenho o que fazer pra cantar. Várias mamães vão ver que eu morava Ela tá no meu lado Ela tá no meu lado Sim, eu vou pro baile da gaiola A intenção de comer! Tu pode falar essas coisas? Com minha vida? Pra contar Eu tô morrendo! A carga sem nada! Medo! Oi Princess! Oi boys! Esse aqui o Vitor, mais conhecido como Vitor mesmo Com tamanho de galo Oi Vitor, fala pras pessoas Tem o presente Ele tem namorado, não pode ser Ah, ele tem namorado e ela tem que autorizar primeiro aí quando ele analisar a gente manda, manda não, a gente chama ele de novo. Isso aqui é Yasmin, ó, e é só Yasmin, isso aqui ó, não conheço, nunca vi. Olha aqui, tá arrebentando dois coisos, olha o que fizeram com ela. Parece que eu devia no dedo, olha, parece que ela devia no dedo. Bonita. Eu acho. Eu sou muito bonita. Sou gêmea. Ele rouba celulares, porque ele é ladrão. Ele quebra janela. E rouba corações. E quebra janela. Mas ele tem namorado. Ele não roubou o meu, porque o meu é precisado. Rouba nada. Não roubou o meu. O que é agora? Puta! Tô vazando desse inferno.